Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um passo a passo como deixar um vaso de rosa do deserto bem diferente para vocês estar colocando no jardim, na piscina, próxima piscina, enfim pessoal faça esse procedimento que eu vou mostrar para vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar quando vocês receberem uma visita na sua casa vai chamar atenção, quem chegar vai ver logo a diferença o que é que eu vou utilizar para a gente fazer pedras, essas pedras aqui pessoal, olha só vou utilizar essa mini lagartinha aqui pessoal, também vou utilizar essa suculenta e vou utilizar essa mini xícara aqui para vocês verem como vai ficar diferenciado, tá pessoal no fundo do vaso eu vou decorar utilizando pedra que eu encontrei aqui mesmo, olha só, não tem nada tá vendo primeiro passo, vamos colocar pedra, poderia ser carvão triturado, enfim, como eu não tenho carvão vou utilizar essas pedras aqui ó, eu peguei aqui mesmo, próximo do anulador e aí ó, pedra normal isso daqui é para fazer a drenagem vou utilizar substrato portaliça olha só chega mais perto para vocês visualizar melhor pessoal olha só O que é isso? apertar um pouquinho o substrato não ficar muito solto, senão quando você for colocar, vai afundar um pouco colocar a lagartinha aqui, ó eu vou colocar essa arábico olha aí, pessoal, vou colocar ela do lado da lagartinha eu acho que vai ficar bom vou alugar aqui a sacolinha plástica olha só, pessoal vou mexer nela vou tirar o torrãozinho completo só vou tirar um pouquinho de substrato aqui embaixo diminuir as raízes já está aqui no fundo, pessoal olha as raízes cuidado para não quebrar as raízes de alimentação aqui está só mais um pouquinho a lagartinha ficou baixa vou aumentar um pouco completar com mais substrato a xícara vai ficar aqui, pessoal olha só olha só como está ficando sem pressa sem pressa Harrison vil até as raízes já está ficando entendi olha só ele ele vai ele Tchau, tchau. Próximo passo Eu vou pegar essa suculente aqui pessoal Vou pegar só esse pouquinho aqui Vou colocar aqui Já tá ficando diferente Pessoal vou utilizar Esse pó de fibra de coco Olha só Fibra de coco Pra fazer como se fosse um ninho Vou colocar aqui Vou pegar esses enfeites Olha aí Vou colocar esses três aqui Pra o substrato Não ficar saindo Quando vocês forem molhar O que é que eu vou fazer Vou colocar as pedras Olha aí pessoal Essas pedras coloridas Vendem em floricultura Ou Aonde vende Aquário Ração pra peixe Geralmente o pessoal tem Essas pedrinhas Aquário Tchau, tchau. O resultado final praticamente é isso aqui pessoal, como eu não achei essas pedras em outras cores, eu ia colocar essa amarela saindo aqui da xícara, mas se eu colocar não vai ficar legal porque vai combinar mais com a lagartinha, vai ficar um pouco estranho, mas eu vou colocar para vocês verem como vai ficar. Mas o ideal seria umas pedrinhas brancas para a gente estar colocando aqui. Como na loja não tinha, eu vou colocar essa aqui mesmo. E aqui é o resultado final para vocês que trabalham com rosas do deserto, que vêm de rosas com rosas do deserto, tem uma floricultura, vale a pena pessoal estar fazendo esse procedimento aqui ó, essa decoração. vai chamar bastante atenção e vai facilitar a venda, tá pessoal? Você vendeu um arroz do deserto bem feitiado assim, olha só. Gastando pouco e decorando muito. Molha a cada dois dias se o clima estiver quente, essa suculenta aqui pode ficar no sol, arroz o deserto já é de sol, então fica bem interessante vocês colocarem aí próximo à piscina aí da casa de vocês pessoal, olha aí ó. E aí pessoal, ficou bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa pequena decoração aqui. Olha aí ó, vocês comprariam uma raja desse né, um vaso assim? Muito obrigado, fica a todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí